Oi pessoal, eu sou a Lorena Queiroz e hoje eu estou com uma convidada especial, a Luara. Oi gente, muito obrigada por me chamar para o meu canal. Pessoal, eu trouxe ela aqui no meu canal para ela me ensinar 5 dicas para fazer vídeos criativos na internet. Então vamos lá? Luara, como você começou? Então, na verdade eu comecei nas redes sociais, foi meio que no YouTube onde eu comecei em 2015, já faz um tempo, mas foi no final de 2015. E aí eu comecei fazendo vídeos mais amadores, só por diversão nas férias, junto com as minhas amigas. Aí depois eu quis criar um canal sozinha e aí foi, eu também estou em várias outras redes sociais hoje em dia. E é isso basicamente. E você tem umas ideias criativas para você dar? Então, acho que o básico na hora de você gravar é sempre estar preocupada com o seu cenário, com a iluminação, também com os áudios que você vai usar na hora de fazer os vídeos, a criatividade, né? Porque a criatividade é tudo. O improviso também eu acho super legal na hora do vídeo ficar natural, uma coisa divertida das pessoas assistirem também. E se preocupar também com a roupa, né? Para você não ficar gravando vários vídeos com a mesma roupa, porque você fica meio cansativo. Mas eu acho que é basicamente isso, as coisas que eu uso no dia a dia. Também ir toda descabelada, né? Porque ninguém merece ficar um vídeo toda descabelada, toda horrível. Então, eu procuro me arrumar o máximo possível. Não passar mil produtores de maquiagem, porque eu também não gosto. Você gosta de fazer maquiagem? Não. Nem é. Então, só assim o básico para a gente ficar apresentável e eu acho que é isso. Legal! Então, vamos dar cinco dicas para os nossos inscritos? Vamos! Primeira coisa é você ser super criativo, como a gente tinha falado antes. É você caprichar no look, no cenário, na iluminação, nas músicas que não tem erro. E segunda, escolha a música do momento. Ou na internet, ou que você costuma ouvir. Terceira dica, capricha nos efeitos. Podem ser efeitos que você mesmo cria ou prontos de aplicativo, mas o importante é você usar a sua criatividade, como eu já disse na primeira dica. E se joga, faz ali as coisas que você gosta. Você pode voar no meio do seu vídeo, tem a explosão também, várias coisas legais. Quarta dica, escolha os melhores movimentos. Mas essa eu vou deixar para a minha amiga Paula. Então, gente, acho que tem uns movimentos básicos que dá para a gente gravar. Eu vou até pegar o meu celular aqui para dar um exemplo melhor para vocês, de ficar mais fácil de explicar isso. Eu vou ganhar uma música aqui. Então, gente, já separei a música. É uma música da Lorena. Se você ainda não ouviu o nome, é Quarto Bagunçado. Depois vai lá. Termina o vídeo antes, aí você ouve a música. Mas é super legal. E a gente já abriu aqui o aplicativo. Pode ser qualquer um que você goste de gravar esses vídeos mais curtinhos. E está aqui na interface dele. E tem quatro tipos de... Quatro, não. Cinco tipos de velocidades que você pode gravar. O rápido é o melhor, tá? Então, você clica aqui em rápido. E aí já pode começar o seu vídeo. Então, acho que os movimentos básicos é você não tremer muito a câmera. Porque senão pode ficar... O seu vídeo fica meio confuso. Então, tenta centralizar, assim, bastante o seu rosto no vídeo. E como eu já tinha falado também do cenário, da luz e da roupa. E na hora de fazer os movimentos, eu sempre tenho meio que um truque. É você fazer os movimentos com essa mão, indo contra essa. Então, se essa mão for pra esse lado, essa mão vai pra aquele. Então, eu não sei se dá pra vocês entenderem. E, por exemplo, quando eu jogo essa aqui pra cima, essa aqui, automaticamente ela vai pra baixo. Porque de tantos que eu gravo, já é meio prático. E aí eu já faço assim sem perceber. Mas alguns movimentos eu posso fazer, tipo, com as duas juntas. Tipo assim. Mas aí você vai pegando a prática dos movimentos. Você também pode criar vários movimentos. Mas eu acho que os básicos é esse aqui. De você jogar pra cima ou jogar pra baixo. Vocês percebem que a minha mão tá indo sempre contra uma outra. Ou pro lado. E é basicamente isso. Agora eu vou fazer. E aí depois eu vou fazer uma mini transição pra passar pra Lorena. Pode ser? Pode. Gente, eu fiz uma transição aqui que eu joguei pro lado. E agora vai ser a parte da Lorena. Então, ela vai pegar desse lado. Pra como se estivesse dando um giro e aí já muda de pessoa. Então, eu acho que fica bem legal. Então, vamos lá. Como eu começo? Você começa daqui. Aí você puxa. Tá. Gente, o legal do aplicativo que a gente tá aqui é que ele marca mais ou menos na última série que você passou. Então, fica meio que um efeito fantasma aqui pra você conseguir voltar exatamente pra onde você tava. Você parece um pouquinho problemática no vídeo, mas depois o resultado fica legal. Eu prometo. Usa o seu porque aí vai ficar tipo assim. A gente pode parar juntas agora, né? O final. Ó, gente. A gente fez uma transição aqui, ó. Que a Lorena jogou pra cá. Aí eu puxei, peguei o meu celular e aí eu fiz assim, parei na tela. Quando eu tirava, até nós duas juntas apareceram. Agora a gente só manda beijos. Tá, tchau. E a quinta e última dica é de vistas. Você pode fazer com os amigos, que foi a nossa casa. Ou você pode fazer sozinho também. Só usa a sua criatividade e imaginação que vai dar tudo certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e também se inscrever no canal da Luara que vai estar aqui nos cards. Tchau. Pessoal, pera um pouquinho que esse vídeo ainda não acabou. Agora nós vamos anunciar os vencedores do sorteio. E os vencedores vão ganhar um CD autografado por mim. E os vencedores são o Kihou Pegos Amorim. Primeiro é Kevin Luan 234. Quarto bagunçado, toda escabelada. Minha vida é ficar conectada. Segundo Manoela Alves. Quarto bagunçado, toda escabelada. Minha vida é ficar conectada. Minha mãe chamando, que eu tô atrasada. Peraí que logo eu tô tudo arrumada. Minha mãe chamando, que eu tô atrasada. Minha mãe chamando, que eu tô atrasada. Peraí que logo eu tô atrasada. Minha mãe chamando, que eu tô atrasada. Minha mãe chamando, que daqui a pouco vai ter mais sorteio por aí. Beijão, galera lindo. Até mais.